É, e na Espanha, o Ciências Sem Fronteiras também foi tema de uma das visitas da presidenta Dilma Rousseff. Em Madri, ela teve um encontro com os alunos brasileiros que estudam em universidades espanholas por meio do programa. A presidenta também tratou da instabilidade financeira que a União Europeia atravessa. Os detalhes na reportagem de Paulo La Sálvia e Ronaldo Gomes. Na Casa Brasil, em Madri, estudantes brasileiros que participam do programa Ciências Sem Fronteiras encontraram a presidenta Dilma Rousseff. Entre eles, Ramon Martins. Ele está na capital espanhola há três meses. Faz o curso de Engenharia de Telecomunicações na Universidade Autônoma de Madri pelo programa, que financia o estudo com uma bolsa de até 12 meses. Eu pretendo terminar minha graduação e partir para uma empresa como trabalhador normal. Mas a minha ideia principal é, depois que adquirir certa prática, montar minha própria empresa. A primeira visita oficial da presidenta Dilma Rousseff à Espanha continuou no Palácio da Moncloa, sede do governo espanhol. Dilma Rousseff teve uma conversa reservada com o presidente do governo espanhol, Mariano Rajoy. Os assuntos foram as relações Brasil-Espanha e a crise econômica. A presidenta Dilma Rousseff defendeu que a Europa tem condições de sair da crise, mas para isso precisa combinar corte de gastos com crescimento econômico e combate à especulação do euro, a moeda única da União Europeia. Espero que, principalmente, os países aqui do mundo ibérico tenham a oportunidade de ter, eu diria, uma flexibilização maior no que se refere à forma de encaminhar a crise. Isso significa, não é que significa crescer e, ao mesmo tempo, construir as condições do ajuste no médio e no longo prazo. A presidenta Dilma Rousseff ainda foi recebida pelo rei Juan Carlos I, no Palácio Real, onde participou de um almoço e depois discursou no Encontro Brasil no Caminho do Crescimento, que reuniu empresários dos dois países. A consolidação fiscal só é sustentável em um contexto de recuperação da atividade econômica. Ao mesmo tempo em que observamos um estrito controle das contas públicas, aumentamos nossos investimentos em infraestrutura e educação. Ao mesmo tempo em que controlamos a inflação, atuamos vigorosamente nas políticas de inclusão social e combate à pobreza. E, ao mesmo tempo em que fazemos reformas estruturais na área financeira e previdenciária, reduzimos a carga tributária, o custo da energia e investimos no conhecimento para produzir tecnologia e inovação. Defendemos que as regiões em crise adotem uma estratégia que abra mais espaço para estímulos fiscais imediatos, escorados por planos de consolidação de médio e longo prazo. Defendemos medidas anticíclicas, principalmente dos países superavitários, que devem consumir mais, investir mais, importar mais e ser capazes de ajudar na adequação de todos os ajustes.